O presidente da Argentina, Maurício Macri, pediu nesta sexta-feira aos líderes do G20 que atuem com o mesmo sentido de urgência que em 2008, quando o grupo começou a realizar suas cúpulas em meio a grave crise financeira global. Diante dos líderes do G20, entre eles Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, Macri ressaltou que passaram 10 anos desde que os presidentes do G20 se reuniram pela primeira vez em Mosto, para, segundo ele, criar este mecanismo e espaço de diálogo que permitiu naquele momento evitar o agravamento da crise financeira internacional. Durante dois dias, os líderes das 20 principais economias desenvolvidas e emergentes do mundo debaterão sobre os temas mais relevantes da agenda global, em um momento de fortes tensões comerciais entre os Estados Unidos e potências como China e União Europeia. No centro de convenções Costa Salgueiro, em Buenos Aires, Macri fez o discurso de abertura da cúpula deste ano dos chefes de Estado e de governo do grupo de países mais desenvolvidos e emergentes, que também inclui líderes de Estados convidados e altos representantes de organizações internacionais.